É muito bom escutar um prêmio Nobel, não é o Carlão que está falando, não, o Gedeão pode falar, mas não é o Gedeão que está falando, é um prêmio Nobel da paz, dizendo que o mundo precisa do Brasil, em outras palavras. E ainda colocando a agricultura sustentável feita pelo Brasil, que é a epopeia de um povo, que nós também viemos colocando ao longo dessas inúmeras palestras e conferências que nós temos colocado por aí, e na realidade agora um prêmio Nobel da paz veio colocando a importância e o que o Brasil fez nesses últimos anos com o desenvolvimento da agricultura tropical, que é a única do mundo. Então o Brasil tem sido um exemplo para o mundo de como fazer uma agricultura altamente sustentável.